Salve meu povo do YouTube, bem vindos a mais um episódio de Quarentena Craft Estou aqui, fiz uma minerada supimpa, aqui são os resultados dela até agora Tem muita coisa pra processar ainda E é isso meus amigos, acabou nossa netinha de novo Não, não, não Calma, a gente tem cor meu amigo, a gente tem cor pra caralho Vamos botar um pantimbão de cor, que tal Que tal Acho que é uma boa ideia Pronto, agora sim vamos ter energia por um bastante, por um bom tempo Então continuando, o que eu quero fazer aqui? Eu quero fazer um upgrade até Signal 1, de tudo que a gente tem Porque Signal 1 não é tão difícil Copper, Silver, Headstone O problema de fazer upgrade é que precisa de Cryothium Dust Que é craftada com Snowball, Headstone e Bliss Powder Bliss tem que encontrar uns móveis chamados Bliss Que é tipo um Blazer Um Blaze, né? Só que de gelo E é muito difícil de encontrar Mas tem um chitzinho, meu amigo, tem um chitzinho Com Fluid Transposer, que é uma das máquinas que eu fiz offline Olha só como é que crafta Bucket, vidro e tal e coisa Machine Frame, bem de boa Com esse Fluid Transposer Ele é uma máquina que coloca líquidos dentro de itens, basicamente Você pode colocar XP Ou então Essence of Knowledge Ou então Essence Dentro de duas Snowballs vai virar um Bliss Powder Que você pode usar, obviamente, pra fazer Cryothium Dust Isso não é magnífico, meus caros amigos Só existe um problema Eu acho que eu não tenho Snowballs, cara E Se você bizoiar O nosso spell aqui De soltar Snowball Ela solta uma entidade Não é um item Então não dá pra gente pegar Olha só, gente Tá progredindo também Logo logo a gente chega em aprendiz Da hora, hein? Da hora Mas tem esse problema, né, velho? Tem esse pequenino problema O Bitumen Não sei o que é isso Acho que é algum tipo de óleo Ah, uma dica também que eu tava usando muito aqui Scanner Pra procurar Ours É muito mais efetivo do que Divining Rod Porque a Range é muito maior Olha só Tô procurando aqui Ouro Então eu escanei um bloco de ouro E é muito melhor Eu tô usando um upgrade de Range Eu tirei o outro Porque senão ia aparecer tanto Gold na nossa tela Que chega a ficar poluído Olha só, mano Chega a ficar difícil de ver Ó Isso porque eu tô no Y59 Sendo que Gold começa a aparecer lá pro Pro 20, tá ligado? Então quando a gente tá lá no 20 Nossa Senhora Nossa tela é explodida de coisa É foda Então eu tava usando isso aqui pra pegar Gold Porque Gold tava sendo Ah, fuck Eu não queria organizar isso aqui Porque Gold tava Tá sendo A gente tem muito pouco Gold, tá vendo? Foda A gente tem mais Copra que Gold Nunca achei que ia chegar nesse nível Mas acabei de remediar isso aqui um pouco, né? Vamos colocar mais Coal Porque essas Essas máquinas que a gente tá usando aqui Não é brincadeira não, né, velho? Mas calma Isso aqui vai ser a última vez que a gente vai usar Coal, galera Porque a gente já vai fazer O nosso sistema de petróleo Mas vamos fazer Cryoth em um Dust Porém a gente precisa de Snowball antes Então vai precisar de uma outra máquina Que é Não lembro o nome dela Então a gente vai ter que visualizar aqui É uma dessas aqui Glacial Precipitator Essa mesmo, ó Faz sim, moleque Faz sim Precisamos só de um pistão Então quatro Cobblestone Quatro Madeiras Okidoki Pimba E vamos precisar de Hatchstone E de Ferro, né? Acho que é só isso Fazer um pistão Tá ligado? Vamos lá Pistãozera Feito Tô chupando bala ali Ai, desculpa por esses barulhos nojentos ASMR, né, galera? ASMR ASMR Muito da hora Falta o Machine Frame, né? Uhum Uhum, uhum, uhum Dá, dá, dá Falta vidro Acho que eu tenho vidro aqui Tava cheio de coisa aqui Que eu tava guardando Nessa porra Pra não gastar Meu espaço no inventário, né? E agora Acho que nós podemos fazer O nosso Machine Frame Mas Machine Frame E agora Glacial Precipitator Da hora O problema é que a gente vai ter que Dar um upgrade nele também, né? Então vamos Fazer Upgrades A gente não tem bronze Tem aqui, se não me engano Nope Tem aqui, no entanto Temos dois bronze só Isso não é nada da hora, hein? Vamos pegar Um pouquinho de Copper Um pouquinho de Tin O foda é que o que ele mais usa É Copper, velho Então 20 Copper Com 40 Tin Se não me engano Pega tudo aqui mesmo E tira Até ficar 39 aí Nice Então agora temos mais bronze Ok Fazer mais um pouquinho de Upgrade Tá de boa Tá de boa Mais um só Meu Deus Tá difícil eu clicar, hein, velho Hoje eu tô errando demais Hoje tá foda Reinforced Precisa de Silver Gear De Fused Glass Tá de boa Dois Fused Glass Mas não tem Ah, tem aqui, ó Quer ver? Aqui, Fused Glass Cara Tá foda Os problemas de inventário, né? Tá foda E se a gente pode unir Dessa maneira Fazer um Tudo num Upgrade só E vamos colocar o Ignus Glacial Precipator aqui Puta máquina legalzinha A gente coloca água Dentro dela E ela vai fazer Fazer Snowball Pra Noise, né, velho Pra Noise Pra Noise Alegria Eu não vou nem É Brr Será que eu devo Puxar água daqui, velho? Sinceramente, não Não vou usar essa máquina Tanto Só vou precisar fazer Uma putada de Tá ligado? Só fazer uma putada De Snowball Aí, viu? E a gente já tá De boa A gente pode fazer Uns Augmentations também, né, mano? Pra essa porra, velho Augmentations Pra velocidade Buy a Needle Brick Fazer uns Uns oito É uma boa, né, mano? Ih, rapaz A gente precisa de muito Gold Pra isso, hein? Fazer Fazer cinco Pra enquanto Glacial Precipator Precipitator Dois E assim Tá fazendo o Snowball Pra gente Tá vendo? Ah, o problema é que o Snowball Estaca até dezesseis, né? Eu acho isso uma merda imensa, cara Eu acho isso uma merda imensa Mas tudo bem Puta que pariu Então podemos ir Metendo aqui Com água Fazer Snowball Beleza? Muito bom E a gente pode colocar No nosso Compactor O Compactor não No nosso Qualquer máquina mesmo? Fluid Transposer Beleza? Dezesseis aqui E agora A gente pode colocar XP Beleza? E como é que a gente vai Colocar Como é que a gente pega XP líquido, né? Tem uma coisa muito legal Chamada XP ROD XP ROD Exato A gente faz com Energetic E Alloy E Solarium Inwood Solarium a gente se faz com Um Soul Sand E um Gold A gente vai precisar de apenas dois Então Vamos pegar Soul Sand Ups Perdoe Perdoe esse nojeiro Sem espaço Deixa eu colocar um pouquinho Aqui nas miscelâneas De Snowball Vou pegar Soul Sand E Gold Gold Soul Sand E Gold Feito? Feito Quer ver? Minecraft Cave Sounds Mano Que medo Temos Energetic Velho Acho que tem aqui Energetic Inwood Ou aqui, né? Temos Da hora, hein? E fizemos nossa XP ROD Por que que serve essa merda? Se a gente clicar com o botão direito Shift Botão direito Em um container Isso aqui, aliás É um Fluid Tank, né? Ele é do Ender.io Ele é feito dessa maneira Eu fiz isso dentro dos episódios Beleza? Vidro Iron Bars Iron Vem de boa Shift botão direito Uhul A gente colocou aqui dentro Não dá pra ver Tem algum bug gráfico, né? Mas se a gente clicar A gente vai ver que a gente tem 15 buckets Um pouquinho mais que isso Um pouquinho mais que 15 buckets De Liquid XP E agora a gente pode pegar ele Bem no nosso Reservoir E agora a gente pode colocar ele No Fluid Transposer E uou Temos líquido E ele vai começar a botar Dentro das Snowballs E vamos colocar Os Augmentations E vamos acelerar também Com o TIC, né? Porque Eu sou Daquelas, né? Sou dessas A gente pode também Pegar nosso Flux Capaccio Pra acelerar Mega rapidamente Ó Da hora, né, man? Vamos pegar nossos Snowballs De volta E meter aqui Pê Ó Velocidade, hein, rapaz? Velocidade Então dá pra usar A gente usou 23 níveis, né? Dá pra gente usar Bastante nível com isso, né? Bastante Quer dizer Nível dá pra fazer bastante Bliss Powder, né? É bem de boa, então Essa craft Eu gosto muito dela Porque se eu tivesse que caçar Bliss Puta que pariu, cara Ia ser difícil Até a gente encontrar Uma merda de um Spawner Disse, cara Já foi um milênio Já foi 60 episódios Tá ligado? É meio foda Então eu vou fazer mais Snow aqui, né? Nossa, mas gastou tudo já Rau É porque eu peguei pouca água Por isso Esqueci Peguei apenas um buquerino Pronto Agora sim Raíssinha Agora sim Agora sim, rapaz É assim que eu gosto É assim que a gente rola Eu poderia automatizar Essa transferência, né? Aliás Ok Opa Tem 50, né? Acabou o nosso XP Legal Então é isso Acho que tá de bom tamanho Por enquanto 50 Blaze Powder Tá ótimo, velho Então vamos fazer agora Nosso Cryothium Dust Como é que se faz isso? É com A gente vai precisar de 2 Por upgrade A gente tem quantos upgrades mesmo? 4? Ok Vamos precisar de mais 8 então Cryothium Dust Então vamos precisar de alguns blaze powders Então vamos precisar de alguns blaze powders apenas Se tem uns 5 Daqui a gente faz um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais Mais rola Blazer Pureldre Oh, caralho Tá difícil, hein? Pegar 10 blaze rods Ou somar em blazer Pureldre 20 Nice Agora podemos fazer Nosso Cryothium Dust Oh Ele precisa de snowball também, né? Esqueci desse detalhezinho Ok Finalmente Cryothium Dust Que pariu Tá difícil, hein? Pronto 32 Cryothium Dust Colocar o resto aqui Agora sim, hein? Agora sim a gente pode fazer A gente precisa de signal E de electron gear Isso é uma coisinha um pouquinho chata Mas a gente tem 3 electrons só Como é que faz electron mesmo? Oh, God Precisa de gold e silver Oh, God 22 gold Não tô com muito gold não, hein? Eu não tô com muito gold não, hein? Rapaz Oh, oh Mas tudo bem Tudo acaba bem Tudo vai acabar bem Vamos lá Precisamos só de 4 vezes 4 16 Então já tem mais que o suficiente Okidoki Electron gear A gente precisa de 1, 2, 3, 4 só, né? Agora Pei Signal Fez só 3 Por que, meu amigo? Acabou o signal Oh, oh Então a gente vai fazer mais usando Copper, silver e redstone Rapidamente Agora sim, rapaziada Último signal upgrade E assim, fizemos o signal no conversion kit Estamos no penúltimo nível já do termo expansion A gente tá avançando rápido pra um caralho, velho Muito bom Muito gostoso Então com isso a gente pode aumentar Hold the fuck up Eu acho que eu gostei Eu acho que eu gastei Porque você viu que eu usei um conversion kit Que ele inclui o hardening e o reinforced Num negócio que já era reinforced Quer dizer, eu gastei um hardening e o reinforced Pra nada Ok Vamos converter nossos compression dynamos Pou, pou, pou Agora aqui eu não gastei nada Porque eu não devia ter gasto Porque eles estavam no basic Então tá bem de boa Very nice Agora a gente vai precisar Oh meu Deus A gente precisa de mais A metade A gente precisa de mais dois A gente precisa de mais dois Eu pego três A gente precisa de mais dois Três Quatro Cinco Pera aí A gente precisa de mais um Dois Três Quatro Cinco Acho que eu posso deixar Quatro então Mais quatro upgrades E lá vamos nós Ok, agora sim tá certo Quatro Dois deles apenas São conversions Porque são para o nosso Fractioning Steel Entendeu? Conversion kit Como ele tá no básico A gente usa o conversion Vai direto pra signal Então tá de boa Nossa, ainda bem que ele não Deixa eu usar de novo A mesma merda Porque eu acabei clicando No botão direito sem querer Então agora nós temos sim Fractioning Steel Do nível signal E agora nossas duas máquinas Mais importantes Essas aqui por enquanto Pulverizer E Redstone Furnace São as mais Importantes Então agora elas tem Mais um slot pra Velocidade Isn't that nice? Ok, por enquanto Vai gastar mais energia Mas também vai guardar Mais energia e tal Coisa e tal Tá ligado? Mas já acabou Ah não Não tem energia Beleza Então tá bem de boa Tá bem de boa Por enquanto Beleza Então agora vamos Finalmente Finalmente Fazer energia De fato Com Petróleo Vamos lá Vamos lá Puta que pera Mas ainda tá dando Esse problema No OBS Não tô acreditando Nisso Cara Não tô acreditando Nisso Já priorizei Essa porcaria De tantas maneiras Diferentes Tá difícil De não precisar Mais disso Mas tudo bem Vamos lá Então galera Fiz aqui um upgrade Muito massa Inclusive pro nosso Energetic infuser Ele é Um augment No caso Feito dessa maneira Silver plate Electron gear Redstone Conduct Coil É Isso aqui Silver plate Feito dessa maneira E se você colocar ele aqui Você vai ver Posso até tirar esse negócio De velocidade Que não vai ser útil Pra isso aqui Mas Vai fazer com que Itens recarregáveis Sejam carregados Extremamente rápido Cadê o meu Tá aqui Flux capacitor Então vamos supor Que eu quero carregar ele Olha só Eita O bagulho é rápido O bagulho é rápido Como eu disse O bagulho é pica Só que ele é uma especialização O que que significa Que você não vai Que só uma dessas Pode ser instalada ao mesmo tempo Então se a gente Quisesse instalar outra Por exemplo essa aqui Que transmite energia sem fio Você não pode Ter as duas ao mesmo tempo Você escolhe ou uma ou outra Por isso que é uma especialização Sendo que isso aqui Não é uma especialização Por exemplo Você pode ter vários tipos Ao mesmo tempo Da hora né Bem da hora Então a gente tem algumas Coisas de velocidade Sobrando aqui né Mas foda Uma coisa também Que eu quero fazer É que olha A gente tem capacitors Aqui que a gente encontrou Em dungeons É muito legal Os capacitors Tem um global level Que mostra meio que Uma ideia geral De qual que é a qualidade Desses capacitors Esses double layers Que a gente craftou Tem dois Já disse que tem 3,14 2,11 2,3 Então a gente pode pegar Os nossos dois melhores Aqui e colocar eles Nas nossas máquinas Porque eles são melhores Afinal De contas né Então esse aqui É o 3 Eu vou deixar Minha luz Melter E eu vou colocar Esse aqui Que é o 2,33 Aqui Então agora Nós temos Algo melhor Nossa senhora Tá me zoando Que eles não Conservam energia Entre si Cara Porra Eu achei que eles Guardavam energia Tudo bem Tudo bem Quero que se foda Essa merda Também Então vamos começar Finalmente Energia de petróleo Galera Energia de petróleo Nossa A gente vai precisar De um A gente vai precisar De um pouquinho Mais só Só um pouquinho De energia Só um pouquinho Quebrar isso aqui Rapidamente Não quero que a energia Vá por isso aqui O que mais Que tem energia dentro Uh beleza Tá de boa Vamos colocar Última 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 Call Que a gente vai usar Última Eu juro Que é a última Eu juro galera Juro Tirar a arma da minha cabeça Eu juro Eu juro Por favor Meu Deus Não Ok Agora temos energia Aqui na nossa energia De céu Tive que desligar Aqui aliás A transmissão de energia Porque tava Lá no nosso pump Ele tem um buffer De um milhão de energia Então tava pegando Toda a nossa energia Tem esse problema né Precisa acumular um pouquinho aqui Então é isso Acabou de acabar Cara Tá quase acabando ainda Mas tá tudo bem Eu acho que Cem mil é mais que o suficiente Então aqui atrás Da nossa pequena salinha De geração de energia Nós vamos precisar de Vamos precisar de Abrir um espacinho E colocar Nossos Fractioning Steels Que tal Eu acho que aqui É um bom lugar velho Ou será que não Talvez abrir um pouquinho mais De espaço Oh yes Fractioning Steel Fractioning Steel Nossos dois Fractioning Steel Vamos transmitir energia Pra eles aqui Por baixo Eu acho que é uma Bona ideia Temos cabos aqui Sobrando né Temos nove Mais que o suficiente Pou 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 Energia vindo Nice Então agora tudo O que a gente precisa É colocar Este In the tank Em cima Deste Fractioning Steel Oi papai Na verdade Deixa eu Fazer uma coisinha Um pouquinho melhor Melhor a gente colocar Um fluid tank Este aqui tem quanto Este aqui ele quebra Se os líquidos Fornicamente gelados Ou quentes Mas eu acho que óleo Não tem temperatura Temperatura ambiente Eu acho o óleo Então tá de boa Colocar aqui Na verdade melhor Colocar aqui E agora o ender tank Aqui em cima Right here Ok E ele vai puxar a energia A gente pode fazer assim ó Que ele vai Botar a energia aqui De boa Vai Opa A gente tem que fazer o Input do Do azul Ser aqui em cima Ou será que não Fraction Steel O que tá acontecendo Meu cara amigo What Não é aqui que vem Não é aqui que vem Eu não falhei Eu não falhei Ué Ué Galera Vocês não vão acreditar nisso Esse óleo aqui Não é o óleo Do Thermal Expansion Eu acabei de descobrir Estou criativo Aliás Para testar isso Que o Fraction Steel Só aceita Crude Oil Do Immersive Petróleo Ou então Crude Oil Do Thermal Foundation Uhum Mas Se a gente pegar O óleo Do Tech Reborn Que é o que a gente Tá puxando Ele não funciona Ok galera Acabei de testar Umas coisas aqui Eu devia ter feito isso Num mundo Criativo Sinceramente Não vou repetir isso Mais nesse mundo Desculpem Porque Não é Correto Ficar mudando de modos Como dá pra ver Então eu tive que pegar Algumas coisas com o hack Infelizmente Porque o meu Fire Dragon Steel X Eu joguei fora sem querer Então eu tive que pegar outro A gente ganhou um pouquinho De durabilidade a mais Eu não acho que seja Um grande problema Peguei mais Seis stacks de cor Porque Quando tava no criativo Eu fiquei pegando Os engine cells E elas ficam puxando Energia do meu Do meu Minha bateria E isso é bem injusto Eu acabei perdendo energia Pra nada Então eu peguei Um pouquinho de coco Um hack Pra gente reganhar Essa energia Que eu perdi Justamente Então tá de boa Tudo bem Não tem nenhum problema E eu acabei de descobrir Pois é Vocês podem ter visto Que eu Eu não testei isso Antes A partir de agora Eu vou testar Esses sistemas Que eu nunca fiz antes Puta que pariu De novo O BS reclamando Desculpa por esse barulho Eu vou testar As coisas que eu não fiz Nunca Primeiro Num mundo criativo Só pra dar uma olhada Pra ver se funciona Essa caralha Né Deus do céu Então Tá porra Pois é O óleo que a gente tem Não funciona de jeito nenhum Com o Terminal X Special O que é uma tristeza Que porra é essa Velho Que que é isso aqui Isso é do Minecraft Cara Isso é do Vanilla Caralho Que porra de mob é esse Eu nunca vi isso Mano Ô louco É um Que porra é essa Cara É um cavalo Esqueleto É um esqueleto Em cima De um cavalo Que também É feito de osso Bizzarrão Pula não Destrói Mais graça Destrói minha plantação Essa bosta Cusão Caralho Eu nunca Eu nunca tive Esse mob Não acredito Que essa porra Tem no Vanilla Eu acho Que esse mob É raro pra caralho A gente acabou De ganhar na loteria Sem ironia Eu acho Que é bem raro Esse mob Mas eu sei lá Sei nem O que eu tô falando É fi Então bom Como eu ia dizendo O óleo Eu tava pensando Em desistir Cara Eu olhei Pro abismo E o abismo Olhei de volta Pra mim Tá ligado Eu considerei Desistência Vocês não estão entendendo Meu coração Parou Pra um segundinho Quando eu vi Que não dava Pra usar O óleo Que a gente encontrou Mas Eu descobri Que dá pra usar O óleo Do Immersive Engineering Que é um mod Bem massa Que eu nunca usei Na minha vida No entanto Immersive Engineering Tem vários modos De criar energia Não sei o que Lá Só que a gente Não começou Nem começamos Ele ainda Mas A gente precisa De só duas coisas Dele A gente precisa Do Core Sample Drill Que vai procurar Óleo Nas nossas chunks O óleo Certo dessa vez Eu testei Funciona esse óleo E também O Pump Jack O Pump Jack É um negócio Multibloco Bem complexo Pra gente conseguir Essa merda Vai precisar De um Engineering O Engineer's Manual Que é um livrinho Ah ele tá No Acasso que Toma Então eu não preciso Craftar ele não Achei que eu precisaria Craftar esse livro Mas ele tá No Acasso que Toma Vamos dar uma olhada então Engineer's Manual Ah pera Tem uma coisa também Que eu esqueci Eu tenho que tirar Algumas quests Por exemplo Eu peguei isso aqui Quando tava no Criativo Eu não posso ficar Com essas quests aqui Porque eu não ganhei Elas de maneira justa Então eu vou ensinar vocês Como é que Pega E também Como é que tira Quests com hack Saca só FTB quests Opa Escrevi errado Barra FTB quests Você pode escrever Q e dar tab Pra completar Editing mode Ok Você coloca esse aqui Você tá no editing mode Aí você vai nas quests Você vai ver que tem Uma interface um pouquinho diferente Você clica no botão direito Nas quests Tem várias opções Isso aqui é pra você editar as quests Então você pode clicar no botão direito Complete instantly Vai completar ela na hora Por exemplo Aqui ó Complete instantly Acabei de completar Esse de Conveyor Belt Sendo que eu nunca fiz um Entendeu Só que eu posso clicar no botão direito Então esse é o progresso O que mais Farming and agriculture Em deles eu tinha pego Um tempo atrás eu ganhei de uma quest Então acho que é só isso mesmo Ok Então agora a gente pode sair do editing Do editing mode Ah eu também posso pegar umas aqui Que eu não recebi também justamente Por exemplo Magmatic dynamo a gente não fez Compression dynamo A gente já fez Não sei se a gente pegou já Energy cell também a gente já fez Vou completar aqui Porque provavelmente não contou Tem umas que contam Tem umas que não contam Antes de você pegar Fluid transposo Eu vou dar complete Ela não tá mostrando Mas quando a gente tiver o anterior Ele vai dar complete automático Vocês vão ver E se tu não fizer isso com hack Ele não dá Às vezes automático Isso que é estranho Tem também O Do ender IO Tem bastante ender IO Tem de fazer O Alloys melter E também o seg mil Do nível 1 Tem de fazer o enchanter Também O que mais Capaz Esse capacitor a gente não fez Esse aqui a gente fez Esse capacitor a gente fez Que é o nível 2 Tá ligado O que mais Acho que só isso por enquanto Acho que só isso De magia A gente não conseguiu Dar o end Porque a gente não tem Magic Crystal Charge ainda Esse aqui não precisa Pegar com hack não Tá então vamos desligar Esse Edition Mode E agora a gente tá De boassa Botão direito não faz nada Ô pera Botão direito faz alguma coisa O que ele faz? Não sei Ele mostra as conexões? Hum É acho que sim Não sabia disso não Tá então vamos fazer Magic Charge rapidão Porque é muito fácil Pegar esse aqui Opa Só vou colocar aqui Pay Pronto Magic Crystal Shard E agora a gente tem O da Magic Wendy E eu acho que ele lê A nossa Wendy Quer ver? Não lembro agora Vamos ver Cadê minha Wendy? Aqui Pô Pegou Nice Eu achei que tava bugado Se experimentar não Então Da hora Temos também Ah Descobri uma Wizard Sour Da hora Olha Dá 3 esmeraldas pra gente Da hora mano Arcane Workbench Só quebrar a minha Que ele vai reconhecer Se eu não me engano Da hora Reconheceu Vamos pegar mais pra cá também Tive que abrir um espaço ali Pra mais máquina né Então vamos pegar as quests Que a gente tem né Aliás Deu uns Crystal Flower Tem o de Enderius É uma comidinha Tem o de fazer O Engineer's Manual Que a gente acabou de Pegar com a Cassiectomy Tem o Induction Smelter Tem o Signal Upgrade Se eu não me engano Também eu descobri Que tem um botão aqui Collect Rewards E tu ganha todos Os Rewards automático Legal né Emergency Items O que que é isso? Dá pra você pegar Uns itens Eu ganhei ele? Eu ganhei o Pineapple? Não sei Então tem isso né Agora vamos começar A avançar nesse Immersive Engineering Como é que Vai suceder isso? A gente vai precisar Desse Engineering Manual A gente dá uma olhada No que que precisa A gente vai precisar De fazer um Pump Jack Que é o que vai extrair O óleo Do chão Primeiro a gente precisa Fazer um Core Sample Dew A gente vai precisar De Steel Scaffolding Steel Fence E Light Engineering Block Então Steel Scaffolding A gente faz dessa maneira Steel e Steel Rod Bem fácil A gente já tem essas coisas Steel Fence também É bem fácil E o Light Immersive O Light Engineering Block É Iron Copper E o Iron Mechanical Component Legal Iron Plate A gente pode fazer Iron Plate De maneira mais efetiva Usando Compressors Aliás Da hora Então vamos fazer Esse Core Sample Drill E esse aqui Ele vai precisar Desses blocos aqui Glass Lantern Treated Wood Planks Que se faz com Com o que? Com Tisil Treated Wood Planks Treated Wood Planks Se faz com Então vou comprar Dá pra colocar Dá pra colocar Criossot Oil E aqui no Engineer's Manual Se você vir aqui Você vai em Oil Processing E o nosso Pump Jack Que a gente quer Ele mostra Uma estrutura multi-blocks Tem que fazer cada um Desses blocos E quais precisa Todos esses 11 Steel Scaffolding 6 Trader Wood Fence Então cada um desses A gente vai ter que fazer Beleza? Então vamos começar Essas Crafts Ok galera Eu acho que eu tenho Tudo o que eu preciso Vamos lá Na verdade foi bem mais fácil Do que eu esperava Tudo bem Precisa fazer bastante Steel Que precisa de Olha só Iron e 4 Poverized Coal Cara Nossa a gente tá Precisando de mais Coal Urgente Olha e pode Ah não pode ser Charcoal Não esquece Ok Bom Voltando aqui Eu acho que eu fiz mais aqui Não fiz não Vou fazer um pouco mais Se pá velho Se pá Tô fazendo na Segmeal aqui Porque tá sendo mais rápido Sinceramente Ó Muito mais rápido Tem muito mais energia Guardar aqui 300 mil do que aqui Tem 200 mil Aí viu Muito mais rápido Da hora né Ok então É Vamos começar Primeiro a gente precisa Fazer alguns Treated Sticks Acho que 12 Tá mais que o suficiente Isso aqui eu comprei No Shopping aliás né 250 e 32 Inclusive nos deu uma Quest 50 moedas Obrigado Danka Danka camarada Tirar esses updates Esses upgrades Isso aqui Glacial precipitator A gente já fez Isso aqui Isso aqui também Bom Vamos lá Vamos começar Então A fazer Por exemplo Treated Wood Fancy A gente vai precisar De Eu anotei aqui Na verdade eu não anotei Deixa eu olhar No Engenharia's Menu Quanto que precisa Treated Wood Fancy 6 Precisa de 6 Então Nossa senhora Tá foda Vamos precisar de 6 Vamos precisar de 6 6 Treated Wood Fancy Ok Acho que isso é tudo Agora a gente vai precisar também De Steel Scaffolding Que nós vamos precisar de 15 Eu contei aqui Vários Quanto que a gente vai precisar Então Eu abri Caralho Estou abrindo O inventário Errado Precisamos de Steel Rods A gente precisa de 15 Então a gente vai precisar de fazer 6 mais 6 12 Mais 6 18 Então a gente vai precisar de 3 vezes 3 9 Steel Rods Esse 12 é o mínimo Que da repente fazer Com essa craft Então O que eu queria fazer É um Steel Scaffolding Ok Agora sim Fiz 24 Ups Fiz um pouco mais Do que eu queria Tudo bem Tudo bem Vai que a gente precisa No futuro Agora a gente precisa também De fazer Fluid Pipes Vamos precisar somente De Exatamente Fluid Pipe Eu não anotei quantos Mas Ué Achei que eu tinha anotado tudo Porra 4 Fluid Pipe Uma receita da 8 Então tá mais de boa Você pode ver Vai mostrando aqui O que a gente já tem Legal né Agora Redstone Engineering Block Redstone Engineering Block Precisamos de Redstone Copper e Iron Copper e Iron E pistão E Electron Então vamos lá Copper e Iron E Redstone E Electron Electron Precisamos também Fazer uns pistões Então vamos pegar um pouquinho De Cobblestone E um pouquinho De madeira Né velho Cadê Eu tinha madeira processada Aqui Então vamos lá Fazer o Redstone Engineering Block Vamos precisar De um só Então esses dois Já estão mais que suficientes Light Engineering Block Vamos precisar De Exatamente 4 Ok Então vamos precisar Fazer 4 Iron Mechanical Blá 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 Isso aqui Iron Mechanical Component Lembra que eu fiz Várias Iron Plates Ali no Compressor Né meus amigos Agora nós temos Isso aqui 4 Light Engineering Block Agora o Heavy Engineering Block Vamos precisar De só dois Então É só uma craft Dessa que tá mais que suficiente Fazer dois pistões Dois pistões Agora Dois Steel Engineering Mechanical Component Quer dizer Legal Tá tudo contadinho certo Olha só Eu planejando de maneira correta Pela primeira vez em minha vida Então temos tudo isso daqui Falta o que? Falta apenas Dois Block of Steel E dois Steel Shit Metal Então dois Block of Steel É bem simples E acabou meu Steel Tá de zoeira Com a minha cara Né moleque Mas já acabou o Steel Vem Are you waiting with me Velho Processar então mais Vamos processar mais E aqui temos Olha legal Dar sulfur de vez em quando Vamos lá Mais Steel Cara Steel é mais difícil Do que eu esperava Tá ligando? Dois Block of Steel Né? Dois Block of Steel Caralho Faltou mais um Mano Tá de zoeira Com a minha cara Tá bom Tá bom Puta que pariu Fui um compressor Quase que deu merda Vai dar 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 Vai dar merda Vai Agora sim Dois Steel Blocks E o que nos falta Agora é Steel Shit Metal Vai precisar de mais Steel Pera Steel Shit Metal Ah tá Precisa de Steel Plate Eu já fiz Steel Plate Não? Já gastei todas Puta Vai precisar de Quantos mesmo? Quatro Esse aqui já crafta quatro Vamos precisar só de mais quatro Steel Tá de boa A gente consegue mais quatro Steel Dezesseis cores Pulverizadas Ok Deu dezoito Não sei porquê É bom que sobra Ok Quatro Steel Vão ser compactados Eu tô gastando bastante Meu Tá indo embora Mas tem oito horas guardada nele Tá de boa Então assim nós craftamos quatro Steel Shit Metal Agora a gente tem tudo Magnifique Agora o que que falta pra gente É apenas fazer o Pump Jack Projector Que ele vai mostrar pra gente Como que crafta isso A gente vai fazer uma Lantern Primeiro Que tá faltando só Glass Glow Stone Glass Pane Olha só A gente encontrou uma utilidade Pra Glass Pane Quem diria Que eu conseguiria encontrar isso Eu achei que a gente não ia usar Glass Pane nunca Glass Pannies Aqui Opa É esse aqui ó Lantern Opa Faz três Legal Eu me pergunto Se isso aqui é uma fonte de luz também Parece que é ó Ficou mais claro Legal Então agora Tira essa Lantern daqui E podemos fazer o nosso Pump Jack Falta Glass A gente tá com Glass no inventário Não Um Glassinho Mais do que suficiente Acho que nós temos tudo hein Cadê essa porra Pump Jack Eu odeio que esse negócio move Quando você abre o inventário Ok Pump Jack Projector Agora sim a gente conseguiu Lightning Rod Projector A quest ali Como é que isso aqui funciona Então meus caros amigos Isso vamos ver logo logo Antes a gente precisa fazer Uma Core Sample Drill Core Sample Drill Eu já tenho o suficiente pra isso Eu acho que não Precisamos só de Steel Fence Puta que A gente precisa de quantos Três Isso aqui faz três Só precisamos de mais dois Steel Rods E quatro Steals Então precisamos de seis Steals Ainda Cacetada Seis vezes quatro Vinte e quatro Mano Tá um pouco difícil isso aqui hein Tenho que dizer que tá um pouquinho Difícil de conseguir Steel Cara Steel que tá sendo meu bottleneck Isso que me quebra Tá ligando Ou se uma coisa um pouco menos Sei lá Tá ligando Mas não É Steel Ok Tudo vai dar certo no final Tudo vai dar certo Seis Steel Era o que eu precisava Não era Eu acho que era Steel Rod Põe aqui Põe aqui Põe aqui Uau Nice Agora Nós podemos fazer O nosso Core Sample Drill Da hora hein Não tem Uma Um bagulho Um ativante pra isso Quem se importa né mano Quem se importa Pôr Nossas Stone de volta Nossos bagulho aqui Pain Pain A gente pode colocar Iron Plates Aqui em Tech Eu acho Tem bastante sobrando né Pelo menos Da hora Steel Rod A gente pode colocar No Michelin hein Isso aqui também Pronto Acho que nós estamos Prontos finalmente Quem que vai precisar No entanto De jeito de transmitir Energia sem fio Então vamos precisar De um outro Flux Um outro Tá difícil escrever hein Tá difícil escrever hoje Vamos precisar De um outro Flux Point Isso aqui pelo menos É o mais fácil Flux Point Flux Core A gente não tem isso aqui A gente precisa de mais um Eye of Ender Pimba Pimba Ender Eye of Ender Agora A gente precisa de Flux 1,2,3,4 E Obsidian 1,2,3,4 Flux Tem agora Um bloco De redstone A gente tem realmente Que fazer uma solução De storage Melhor né mano Tô percebendo Pronto Outro Flux Point Beleza Vamos lá Vamos mostrar Como é que funciona Como é que a gente Acha esse petróleo Onde é que ele fica afinal Esse petróleo Meus amigos Fica debaixo Da bedrock Como diabos A gente vai acessar Debaixo da bedrock Meu caro amigo Epics Vocês devem estar Se perguntando Na verdade Ele não tá Fisicamente Debaixo da bedrock Ele tá Figurativamente Debaixo da bedrock Digamos A gente só precisa Colocar Um core sample drill Bem aqui Uma maneira de dar energia Pra ele Por exemplo Por um flux point Vamos colocar aqui Sei lá 100 Pode ser A gente vai usar Esse aqui No nosso Pump jack Então Pump jack input Vai ser temporariamente Usado aqui Só nessa porra Colocar no nosso Master network E agora Tudo que a gente precisa É ligar A transmissão de energia Mas eu vou ter que desligar Do pump Porque ele tá puxando muito Pera aí Agora sim galera Vamos ligar Transmissão de energia Por mil RF Na verdade A gente pode ligar Por mais Porque Hum Mas tipo Tinha mil Então tá de boa Mil RF Ok Agora sim Como eu mudei aqui no Aliás Vamos dormir rapidamente Que eu não quero ser Estourada por creepers Ai ai Que coisa feia Eu tenho que usar Criativo Pra testar as coisas Da próxima vez Eu não vou fazer isso Eu juro Eu vou testar num mundo Diferente antes Pra não ficar Feiaço Aliás F3 e D Você apaga O chat É útil isso Mas eu quero jogar Legit Não tem graça Jogar com cheat Então não vou usar Nunca isso Então agora A gente tá recebendo Aqui ó Uma energiezinha E o que tem que fazer É clicar com o botão direito Nesse core Nesse core sample Vai começar a girar E ele vai entrar na terra E tirar um sample Da quantidade de óleo Que tiver nessa chunk Lá debaixo da bedrock Supostamente ele tá atravessando Até debaixo da bedrock Mas isso é só figurativo Não tá realmente fazendo isso No mundo do minecraft Então o botão direito Depois que ele terminar Ele vai te dar um sample Deveria pelo menos Cadê Droppou no chão Uai cara Uai cara Momento uai cara Ele não me deu um sample Por que meu brother? Hum? 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 Não sei Tempo de novo Esquisito hein Era pra ele me dar um sample Que é um item Era pra ele me dropar um item Tá ligando? Hum? Estranho Aí tá fazendo barulho De um item pra mim Mas não tá vindo pôr nenhum Será que tá dropando? Sei lá mano Eu tô com o imã ligado Não tô? Tô? Era pra estar vindo pra mim Esse item Ok Feio hein Vamos testar em outra chunk Ver o que acontece Porque ele funciona por chunk Aliás né Então Tem que respeitar as divisórias As chunks Afinal Pra mostrar isso Aliás galerinha Vamos botar aqui Por que que shift click Não funciona com essa porra cara? Pera Tem um item invisível em mim Ou impressão minha? Hum Estranho hein Tá bom Pay Agora vamos colocar o nosso ponto de energia Botão direito Guarda esse aqui Guarda esse aqui por enquanto Guarda meu pump também A gente vai usar ele Peraí Na verdade A gente não vai precisar usar mais o pump Agora pra ele pensar Vem Nosso builder Quer dizer Tá Botão direito E não tá dropando Buceta nenhuma What is happening? Hum? Eu testei esse criativo Ele dropou de boa Fechar o mundo e abrir de novo Peraí Olha que estranho Eu testei aqui na chunk Dentro da minha casa E agora deu um sample Olha ele dropou esse item aqui Ele mostra que tem uma veia de níquel aqui Mas não encontrou nenhuma reserva de fluidos Entendi Entendi Eu posso jogar fora isso aqui? Eu fico Como é que funciona? Olha que coisa estranha Ele organiza de um jeito meio esquisito né Bizarro mano Tá bom Vai ver algumas chunks Tu consegue sempre Outras não Não faço a menor ideia Mas o que interessa É que agora a gente tem que encontrar Uma chunk que tenha óleo Essa que é a parte Um pouquinho chata Tá ligado? A gente realmente tem que achar Alguma que tenha óleo Isso pode ser A bit chatinho Mas vamos lá Quando eu encontrar Eu volto para vocês Meus amigóides Galera Olha isso aqui Eu descobri que Literalmente a gente tem Itens invisíveis Olha só Quando eu jogo isso aqui no chão Viu? Tinha item ali com sombra até Tá vendo? Tem item invisível no chão No nosso inventário Então saca só Se a gente passar o mouse A gente vê ó Tem uns cores samples Que tão Sem textura Não sei que porra é essa Não tem mineral Esse aqui tem lava Ele mostra a coordenada também É legal E quantos minutos atrás Foi tirado o sample Então A gente não tem nenhum sample Que tenha Coisas úteis Vamos jogar fora esses que são aí Que são Invisíveis né Acabou Eu acho que só tem os visíveis né Ok Esses dois aqui não tem fluido Tem níquel vem Magnetite vem Vamos adaptar porque vai que Que é útil Mas vamos lá Vamos seguir na nossa quest De procurar óleo Até agora não achei Pelo menos agora a gente sabe Que existem itens invisíveis Por algum motivo nessa porra Então vamos lá Vamos procurar mais Rapaziada do céu Esse aqui Dropou esse core sample Invisível também Mas olha só Temos 12 milhões 888 mil Millibuckets De óleo Cru Cru Oil Do Emerging Engineering Esse vai funcionar sim Com nossos Fracturing Shields Então nós conseguimos Rapaziada Nós conseguimos Então agora que nós sabemos Que essa chunk aqui É que tem o Aldo Borogodó né Vou marcar ela colocando Esse core sample drill aqui Deixando ele aqui Só de zoos A gente vai A gente pode construir nessa chunk Nosso extrator de óleo Beleza O nosso extrator de óleo Vai ser esse tal de Projetor Do Jumping Jack Deixa eu tirar o core Minero daqui né Muito esquisito Item invisível Onde você viu E o mais estranho Que ele é invisível Mas dá pra Ah entendi Depois em cima Porque tá no Inventa Entendi Tá no seu mouse É muito bizarro Mas tudo bem Vamos dormir rapidão Então o que a gente tem que fazer Tem que colocar esse projetor No chão E ele vai mostrar pra gente Onde que você tem que pôr os blocos Da estrutura multi-blocos Que é o puxador de óleo Entendeu É muito massa Fala a verdade Eu gostei bastante desse mod Immersive Engineering Acho que a gente pode começar Pra dar uma olhada nele mais Adiante Tá ligado Porque parece muito massa Parece muito da hora Então vamos lá Vamos pra nossa chunk sagrada Pra nossa fabulosa chunk com óleo Com óleo Que é essa aqui Pima na maracutinga Vamos colocar nosso Opa Nosso projetor aqui Você coloca no chão Ou será que não Não tá dando porquê Será que não tem espaço Será que não tem espaço Deixa eu tirar essas árvores daqui Tira todas as árvores Dessa chunk Sei lá Pra ter mais espaço Eu odeio essas árvores Que fica um pouquinho de bloco Pra cima Tá ligado Um cu Olha isso aí Eu não sei porquê Que meu ore de escraveta Não chega até lá Cara O ore de escraveta É muito Sabe A range é muito maior Do que essas porra Eu fui sem querer Esse aqui O botão do meio do mouse Funciona aliás Tipo se eu apertar aqui Ele seleciona stone Se tiver dentro Dentro do Dunkin' Obviamente É muito da hora Eu amo o Dunkin' Cara Puta merda Um dos modos mais úteis Do modpack Tá agora Acho que a gente tem espaço Pro projetor Ou será que O que que tá acontecendo Caralho Por que Por que tá escrito Projetor Não Bump jack projector Hum Tá escrito Só projetor Não entendi Essa Tá me Zoando Fera Ele is waiting Tá escrito Projetor Uhum 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 Você tem que Pô I get it Você tem que usar Isso aqui numa craft Então Junto com o Engineer's Manual Eu não entendi Não entendi nada Não entendi nada Vamos ler então Holding a projector Will display the structure Pressing the pick block button Will rotate Sneak right Click com o projetor Para desbloquear Para desbloquear A imagem Eu não entendi nada Ah Você tem que vir na página De uma estrutura Multibloco Oh Loco Interessante Então se a gente vir na página Do oil processing Na página do Pump jack Agora dá para craftar Então Oh Loco Que doideira Cara Não sabia Quem diria que ler os manuais Seria útil Agora sim A gente pode colocar no mundo Nosso Pump Project Shift Botão direito Botão esquerdo Como é que era o botão Que Shift E botão do meio Vai rodar Na estrutura Ah não Vai Ah é o botão do meio Que roda Beleza E shift Botão do meio Vai dar mirror Na estrutura Interessante Então onde é que seria Um lugar bom Acho que aqui Está mais que ótimo Então eu clico no botão direito Pou E agora sim Que massa A gente pode usar Opa A gente tem que estar com ele na hotbar Para ver Tem que estar com ele na hotbar Beleza Põe ele aqui na minha offhand Fica massa Ah entendi Ele é um projetor literalmente Ele está projetando Demais para a gente Que massa Que massa Eu gostei Gostei do estilo De funcionamento desse mod Agora quem sabe Que está na chunk certa Vamos desligar o negócio de chunk Porque é feiaço isso no mundo E vamos começar a construir Então Muito da hora Isso aqui é um chest No meio de uma árvore Ô louco Que massa Vou pegar já já Essas porra Então Vou colocar um pouquinho de dirt Só para não ficar meio estranho Isso aqui em cima Da dirt Sabe Me dá agonia de ver Desse jeito Então vamos lá A gente tem que construir Parte por parte Primeiro temos Steel scaffolding Quando a gente segura O bloco correto Ele mostra quais são os corretos Fica branco em volta Está ligado Muito da hora Pus errado aqui É muito louco Eu gostei pra caralho Como é que esse projetor funciona Gostei muito Para ser bem sincero Aqui tem que ser o Light engineering block Você pode ver pela textura Mais ou menos Aqui é o Fluid pipe Aliás você pode fazer Sem um projetor Se tiver decorado O jeito que faz Mas é uma estrutura Meio complexa Quando a gente faz A primeira Layer Ele vai para a segunda Agora a gente tem que colocar Treated wood fence aqui Um heavy engineering block Aqui Um headstone engineering block Aqui E um light engineering block Aqui Cara eu gostei Tem que dizer que eu gostei Como isso aqui funciona Outro heavy aqui I am heavy weapons guy And this is my weapon Então mais esses aqui Temos que colocar um Bloquinho De steel aqui Eu acho Está aparecendo né A textura É steel Não é É o Ah é o Block of steel Não o steel Bazinga guy Esqueci o nome Então agora Assim nós temos que colocar Outro block of steel É porque A textura desse aqui Está diferente Porque esse aqui É o do Immersive engineering Mas eu estou usando O do thermal foundation Mas eu testei E funciona perfeitamente Agora steel sheet metal Da hora E temos As últimas coisas Que são dois Treated wood fence Uh Cabão Aí fica com Uma voltinha verde Fica com Um bagulho verde Em volta Então podemos Parar de usar Nosso projetor E agora Podemos clicar Com o botão direito Com um Engineer's hammer Que eu esqueci De craftar Eu sabia que eu estava Esquecendo de alguma coisa né Precisamos de um Engineer's hammer Ó Vamos lá então Pegar Ah eu não faço isso aqui Então galera Vamos fazer aqui O nosso Engineering hammer Olha só Era com Treated stick Aliás Fizemos nosso Engineering hammer Ele é a tool Que vai ser usada Para o Immersive engineering né E agora a gente pode Dar um botão direito Em qualquer parte Tem que ser aqui atrás Eu acho É E Pou Olha que louco Cara Ele transformou Numa estrutura Multi-bloco Muito massa Infelizmente é feiaço O bloco que mostra Ali no Waila né Acho que vou até Desativar o Waila Por um segundinho E agora temos Essa estrutura Multi-bloco Muito massa Ela não tem nenhuma Aqui O que é um pouco Estranho né Mas Saca só que massa A gente pode Dar energia Para ela Bem aqui Nesse bloco Aqui Quer ver Cadê Bem aqui ó Essa parte de cima Laranja aqui É onde ele recebe energia Tá recebendo energia Ele começou a funcionar Olha que legal Igualzinho aqueles pumps De óleo da vida real É muito louco Tá recebendo 500 RF Eu não sei quanto Que ele precisa Cara Eu acho que no Waila Mostra quanto que ele tem Cabe 16 mil Cabe 16 mil Acho que vou colocar mil Aqui então É mil E ele tá guardando energia No buffer interno Ele tá guardando óleo No buffer interno dele Desculpem por esse barulho aliás É E aí eu posso Pegar ele E colocar no endertank Primeiro a gente tem que esvaziar O endertank né Que ele tá com óleo Óleo errado né Tem como a gente Tirar Jogar esse óleo aqui Não tem Obrigado Jogar essa porra de óleo inútil Aqui então Vou até gastar A bucket dele Tô nem aí Tá ligado Não tô nem aí Peguei tudo Quase tudo Agora eu peguei tudo Se foda esse óleo Tô nem aí pra essa porra Ih rapaz Sobrou 796 milibuckets Cringe hein Mas tudo bem Que se foda Vamos pegar o endertank Agora que tá vazio E vamos colocar aqui do lado E eu acho que ele deve começar a encher Uh Que delícia Papai Ah finalmente Temos óleo correto Puta que pariu Isso foi chato Tudo bem Não na verdade Tudo bem Tô sendo exagerado Isso não foi chato Isso foi legal Eu gostei do Immersive Engineering Isso que é verdade Chato foi eu ter perdido um puta tempo Pegando o óleo errado Né mano Deu um desespero Confesso Mas agora nós temos nosso óleo Perfeito Então vamos fazer energia com ele Que tal Acho que é uma grande ideia Rapaziada Eu acho que é uma grande ideia A gente precisa agora Pegar Tirar esses blocos aqui Do Immersive Engineering Não precisamos fazer ele mais Eles mais né E agora precisamos fazer Um servo Pra puxar energia Pra puxar o líquido A gente não precisa Na verdade A gente pode ligar Com esse Ah a gente tem que tirar Esse pipe daqui né Que ele tá com óleo dentro E pôr de volta E aí ele Tipo se tu ligar isso aqui Ele já joga O óleo aqui interior Tá funcionando viu Ai como eu fico feliz De ver isso Tá criando nafta Finalmente E o nafta vai ser Transportado pra cá Com auto-output Se a gente colocar O laranja pra cá O azul pra cá Auto-input Unavailable Por que tá unavailable Auto-input Acho que eu tenho que deixar Laranja Apenas Ah sim É tem que ser só laranja Agora Ele tá pegando nafta E transformando em Refined Fuel E agora a gente pode pegar Nossos Fluid Tank A gente tem mais Fluid Tank A gente tem mais um Fluiduct Só Mais um Fluiduct Isso não é suficiente Vou ter que fazer mais Pera aí então Galera Decide fazer aqui Uma versão diferente Aqui o Hardened Fluiduct Uh Ele precisa de Fused Quartz Dessa eu não sabia Fused Quartz Ok então Hardened Fluiduct Uh Conseguimos 48 Nunca mais vamos precisar disso Provavelmente Na verdade Talvez a gente precise sim Então Agora a gente vai usar Esse Fluiduct Que ele é mais Totoso Transferir líquido Mais rápido Por exemplo E tal e coisa Então agora a gente pode Finalmente Aposentar Nossos Steam Dynamos Puta que pariu Como eu tô feliz De falar isso Eu juro que eu Acho que eu tô Uns 3 episódios Tendo fazer isso Tá ligado Eu confesso Que eu planejei muito mal Tá ligado Então vamos lá Compression Dynamo Nível Signalum Compression Dynamo Nível God Colocado E agora tudo O que nós precisamos Os amigos Tudo o que nós precisamos É tirar o Refined Fuel Aqui de cima De tal maneira Pimba Oh Fuck Hum Tem que tirar isso aqui antes Pôr aqui Aí Refined Fuel E Ah Uh Aí ó Aqui tem por exemplo Porque tá com pouco ainda Porque a gente tirou Essa conexão Agora conectou Agora a gente tira Oh meu Deus Entrou óleo cru Oh Pera Ele já aceita óleo cru Ah é verdade Eles aceitam óleo cru Também Hum Beleza Esqueci disso Mas o óleo refinado É muito melhor Aliás Tirar essa conexão Agora sim Ele vai usar óleo cru Quando acabar Vai parar de puxar E vai ficar tudo certo Beleza Acabou a energia Véi Tá me zoando né Por isso que ele não tá puxando Mais óleo cru Mas isso aqui Tá Acabou Isso aqui tá fazendo né Sem RF Ok Sem RF Ele tá gastando Porque ele tá puxando mais óleo Lá do nosso bagulho Ok Ah e também tem outra coisa Ele cria subprodutos O Nafta cria o subproduto de Sulfur E o Cruze Oil cria o subproduto de TAR Que o T-Dies tem aí Dá pra fazer Não Dá pra fazer Tosta Dá pra fazer Lead Do Minecraft Vanilla Ele é um combustível normal Dá pra usar ele no Steam Dynamo Ironicamente Legal Ele é um combustível Parece só Agora O Sulfur a gente já usou Pra algumas coisas Fazer Pyro A gente não usou pra isso ainda Fazer umas bombas Que louco Eu não sabia Que vai fazer bomba com isso É uma bateria do ICBM Várias coisas a fazer Vários explosivos Inclusive Spikes inflamáveis Vai fazer Gunpowder Então tem isso né A gente vai ter que dar um jeito De tratar esses subprodutos ainda Talvez colocar eles No nosso Em chest Sei lá Mas é isso É isso Crude Oil Beleza Beleza Não tá usando Crude Oil Por que ainda Ah tem Refined Fuel Aqui dentro Esse aqui tá usando 100 Beleza A gente tem que fazer Uns augments Também Uns augments Pra o compression Dynamo Tem alguns que são Pra compression Dynamo Se tu vinha olhar Aqui Dynamo Tem alguns que são Pra todos os Dynamo Por exemplo Esse aqui Aumenta o output Tá ligado Aumenta RF Por tick Esse aqui É pro Aumenta a eficiência Por combustíveis É bom De fazer Esse aqui Também Transmission Coil Aumenta a acessibilidade Pelo lado Esse aqui Advanced throttle Ele tira Perda de RF Existe um pouco De perda de RF Não sabia disso Esse aqui Vai dar um output De Steam Interessante Esse aqui é só Pro Steam Dynamo Esse aqui é só Pro Magmatic Esse aqui é só Pro Compression É isso que eu quero Close Loop Cooling Coolant Não vai ser usado Mais Na operação Que interessante Que interessante Só que tem esse aqui Também Ignition Plugs Esse aqui na verdade É o que eu mais quero Que ele aumenta Muito a energia E eficiência Só que só Refinite Fuel Pode ser usado Não Crude Oil Mais Por exemplo Entenderam Então não dá pra usar Mais Crude Oil Só dá pra usar Refinite Fuel Interessante Não Interessante É Como é que eu vou tirar Essa porra Acho que eu posso tirar Usando Um Reservoir Eu tenho um Reservoir Vazio aqui Não tenho Cara Que é meio chato Como é que eu vou fazer Isso então Aqui acabou Crude Oil Agora Jesus Calma Só Refinite Eu queria tirar O Crude Oil Dos meus Dos meus Pipes Então agora sim Agora vai Beleza Agora tá de boas Esse aqui vai usar O Crude Oil dele Mas quando acabar Não vai ter mais Crude Oil No nosso sistema Vai ficar bem de boa Ok Então é isso Vamos Craftar Esses Augments No próximo episódio Infelizmente Já deu o tempo Do episódio aqui Galera Então Espero que vocês Tenham gostado Isso aqui Foi bem confuso Foi eu confesso Peço muitos perdões Parece confusão imensa Mas Valeu a pena A gente avançou No Immersive Engineering Um pouco Gostei desse mod Gostei mais do que eu esperava Desse mod E a gente tá pegando O óleo Finalmente A gente tem 18 mil Buckets de óleo Naquela chunk Vai ser Muito bom Isso pra nossa geração De energia Muito bom mesmo Ainda mais com Aqueles upgrades Que eu vou fazer Porque se tu olhar aqui Nossas compression dynamics Têm energia máxima De 100 RF por tique Isso é meio Michuruca Mas Se a gente usar O Ignition Plugs Rapaz Tu vai ver que vai Proceder muito mais A gente produz uns 500 Por tique É bom pra caralho Tá ligado? Bom pra caralho Então é isso Espero que estejam gostando Dessa série Desse episódio E fica até o próximo Falou galera Até mais Fui O que que eu faço Esses barulhos idiotas Quando eu tô acabando O episódio Não sei Mas falou Sempre tem que ter um barulho Por que eu não consigo Dar tchau sem barulho Falou galera Fica estranho Fica em silêncio Falou galera Até mais Que é o chisme Fica estranho Fica estranho